de correção e ensinar o colaborador a sufrir dos benefícios que são adotados no seu posto de trabalho. De conscientização, ela ensina boa postura, o uso adequado de imobiliários e equipamentos, a implantação de pausas, a ginástica elaborativa. Então, agora a ergonomia participativa, ela é uma ergonomia que incentiva a criar um comitê interno de ergonomia dentro da empresa. Ela engloba um representante da empresa e um representante dos funcionários e faz com que a empresa use, incentive a empresa a usar as ferramentas da A3, que é a boa postura, o uso adequado em todos os equipamentos. Agora eu vou passar para o Júlio Reis, que vai falar uma das principais doenças que afetam a ergonomia ocupacional. Com licença, tipo de controla. Com licença. Com licença.